Música Oba, Tsugi Quebra tudo, Suzy Gata Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É essa Suzy que vem, que passa no doce pavão Se caminha no mar, ela tá toda de mar hoje, azul Oba, Suzy, maravilha Oba, Quero a tudo, Suzy, querida Oba, Brasilha Oba, Suzy Linda e maravilhosa, sempre Bruna, quebra tudo, mulher Oba Ô, Bruna, que dança essa Que o corpo fica todo mole Ô, Bruna, que dança essa Que o corpo fica todo mole É uma dança nova Que mole, 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 mole O, Pule, Pule, Bole, Bole, Bole Oba, Pule, Bule, Bole, Bole Oba, Pule, Pule, Bole, Bole Oba Música Oba, Bruna Lá tem, lá tem, láa, lábá, 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 lábá-lá, lábá-lá, lábá, 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 lábá. Quero de novo cantar, oha! Vamos lá viajêê! Aceleram Tijuca, eu vou por você, o nosso lema é vencer. Guiando o futuro, quem será o vencedor dos animais? A girar, a inspirar, velocidade, impressionante, a ousadia A internet ultrapassou a energia, a equipe anunciou O pit stop e o piloto parou, e lá vão Eles na pura cadência do samba, numa corrida maluca repleta de blamba Tentando ultrapassear, eu confio, eu tô na pista Vou pra trás, eu me garimbiar, e lá vão eles na pura cadência do samba Numa corrida maluca repleta de blamba Tentando ultrapassear, eu confio, eu tô na pista Vou pra trás, eu me garimbiar, lembrei-te, pisando no breque Vindo um calembeque, alguém a cenar Na última volta do meu carnaval, desponta o gênio calento e mortal A consagração, o tema, a emocionar Lamei o campeão, voa no baixo pra vitória alcançar Acelera Tijuca, eu vou com você Nosso lema é vencer Guiando o futuro, que o sonho construiu Aí todo o resto, acelera Opa! 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 Opa, opa, opa Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o céu vai te dar de mar Opa! Opa, opa Opa! 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 O Brasil do teu amor, terra de nosso senhor, Brasil, pra mim, pra mim, Brasil. A verifico, olha-nos a lua, toda a canção do teu amor, oh, linda maravilhosa, quero ver essa zona campeã, eu os salões arrastando, o seu vestido renato no Brasil, pra mim, pra mim, Brasil. Viva! Na pista, Robi maravilhosa! Mizuki maravilhosa! 留me maravilhosa! Nao-chan, linda, maravilhosa! E o chão, linda, maravilhosa! No ponto, Bruna, maravilhosa! Suzy, maravilhosa! E a nossa família, a minha bateria! E o chão, linda, maravilhosa! E o chão, linda, maravilhosa! Obrigado, Bruna, maravilhosa! E o chão, linda, maravilhosa! E o chão, linda, maravilhosa! E o chão, linda, maravilhosa! Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Caraca, reche, chupé, e na palma da mão! Boa noite, boa noite! Pra só que o gentil central Se a unidade, rouba! Obrigado.